O cientista russo Valentin Danilov foi libertado este sábado depois de cumprir oito anos de prisão. Danilov tinha sido condenado a uma pena de 14 anos por espionagem a favor da China. O cientista foi detido em 2001 e admitiu ter vendido informação sobre a tecnologia de satélites a Pekin, mas que tinha sido desclassificada. Tudo o que tem a ver com a palavra espaço é um segredo do ponto de vista dos nossos serviços secretos. Tudo, até o facto de que a Terra é redonda. Argumentou o físico depois da sua libertação condicional. O processo de Danilov é visto como um caso de intimidação do mundo académico por parte do Kremlin. A detenção do cientista ocorreu pouco tempo depois da chegada de Vladimir Putin à presidência russa. Em 2000, o chefe de Estado nega qualquer influência sobre os tribunais.